Rasteu a forte é nosso Deus Espalhe mão escuro Com seu poder defende os céus Em todo transe a luta Com fúria pertinaz Persegue Satanás Com arte mãe nas tais E astúcias tão duels Que mais não há na terra A nossa força não dá paz Estamos impedidos Mas nosso Deus socorro traz E somos protegidos Defendimos Jesus O que venceu na cruz Senhor dos altos céus E sendo o próprio Deus Criunfa na batalha Se nos quisessem devorar Demônios não contados Não nos podiam assustar Nem somos derrotados O grande acusador Dos servos do Senhor Já condenado está Vencido caíra Por uma só palavra Sem que a palavra Ficará Sabemos com certeza E nada nos assustará Com Cristo por defesa Se temos de perder Os filhos bem-se mulher Embora a vida vá Por lá Jesus está E damos a seu erro Notices E damos a seu caso Que nem você se esquece De nada nos assustará Com Cristo por defesa Com Cristo por defesa Com Cristo por defesa